Cara, se tem uma coisa que a internet faz de melhor, é fazer memes. Memes, um atrás do outro, um melhor que o outro. E recentemente, na última semana, o melhor do último final de semana, criaram aí o meme do Chaves Metaleiro. Como assim? Será que o Chaves está vivo? Que negócio é esse? Isso aqui você verá no vídeo de hoje. Mas se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, pra não perder novos vídeos do gênero terror e curiosidades. Tudo bem? Vamos lá para o vídeo. Loja do canal, compre diversos produtos sem sair de casa, sem gastar muito. Você encontra lá diversos produtos eletrônicos, como celulares, jogos, até roupas, videogames e muito mais. Link na descrição. Confira lá. E nesse último final de semana, muitas pessoas começaram a compartilhar fotos de um cara, também que fala em espanhol, muito parecido com o ator do Chaves, o Roberto Bolanhos. Mas, obviamente não era ele, e sim, o cantor de uma banda de rock. O melhor modelo de metal, daí que surgiu o Chaves Metaleiro. O cara é realmente muito parecido. E muita gente está falando que é o sócia do Chaves. Realmente o cara é bem parecido. Inclusive ele publicou no Twitter dele, agradecendo pelos memes e compartilhando também os memes. Ele aceitou estar achando engraçado, até porque deu uma certa autoridade para ele, né? Fez o cara ser mais reconhecido. Aí estão as fotos dele, com a comparação também do ator do Chaves. E você pode ver, cara, a semelhança é incrível mesmo. Se esse cara tivesse trabalhado no programa do Chaves, ele poderia ser o substituto do Chaves. E ninguém iria perceber. É muito parecido mesmo. Ou talvez eles tenham a mesma idade nessas imagens aí que estão sendo comparadas. É incrível como tem pessoas no mundo que são bem parecidas com a gente e a gente nem percebe, né? Provavelmente tem um cara muito parecido comigo, um cara muito parecido com você, enfim. E não sabemos disso. O mundo é grande. A grande coincidência, na minha opinião, é que esses dois falam em espanhol. Então, quer dizer, além da aparência, também tem uma semelhança em comum, que é a questão da linguagem deles. Bom, então está aí o vídeo, pessoal. Uma notícia para vocês falando a respeito desse meme que surgiu recentemente. Inclusive, o nome desse cara que está sendo comparado com o Chaves é o Phil Claudio Gonzalez. Como está aparecendo aí na imagem, no print tirado do perfil no Twitter dele. Espero que todos vocês tenham gostado e compartilhem isso aqui, caso vocês não sabiam dessa notícia maluca. Desse meme que estão criando recentemente. Estão fazendo um meme em cima do outro com essa comparação e é realmente bem engraçado. É isso aí. Até o próximo vídeo, pessoal. Agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Vocês ajudam demais. Inscreva-se no canal e sigam-me em minhas redes sociais. Links na descrição. Até a próxima.